É isso aí galera, tô no X-59 E conferir o sinal aqui, vou cruzar o X-34 aqui cara A galera já tá mexendo aqui, isso aqui é tudo parte da duplicação que tá fazendo aqui Tá derrubando aqui o corte de terra aqui Se dá o verde, eu vou passar pra ele aí cara, tá onde tá? Tá enrolado hoje, o trem da minha frente tá com IoT variado, aliás ele tá até sem IoT Tô vindo na permissiva dele desde Itu, acho que já, Itu aqui, acho que eu levei quase duas horas e meia pra chegar aqui Tem que vir abaixo dos 18 por hora E por incrível que pareça, o meu também tá com IoT variado Fica um trem amarrando o outro né velho Mas assim vai Se a gente pegar aqui, vai pegar o X-34 passando aqui em Itaici aqui Vou avisar ele, avisar que o sinal tá bom Ele pode fazer EVMA do trecho aí Aqui é quarenta... Quarenta e cinco entrada de chave, se não me engano, quarenta e cinco ou cinquenta Mas tem um vinte e oito por hora aqui, uma restrição Vamos dessa aí, deixa eu avisar ele lá do sinal lá